Fala da TVS, cara, não tem muito o que falar, né? TVS, o ano que vem, a gente já viu em alguns canais aí no YouTube, que a TVS no Brasil vai ser um estrago muito grande se vier fora da Dafra. Se vier pela Dafra, esquece. A Dafra não quer ganhar mercado, não quer emplacar moto, entendeu? Não quer, nada disso. Porque a Dafra, ela quer montar uma das outras, meu amigo. Ela não quer, entendeu? Ela, do jeito ali, ela tá bem, do jeito que ela tá. Porque o interesse da Dafra é montar uma moto de outra empresa. Então a Dafra, se a TVS vir fora da Dafra, vai ser um acerto gigantesco. Afinal de contas, aquela RTR lá, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, aquela RTR. Tem condição aquela moto lá, não. Não tem condição, cara. Aquela moto, aquela Apache RTR, gente, não tem condição. A moto é tão impressionante. Que em questão, assim, de aparato tecnológico, ficha técnica. Não tem moto igual aquela aqui no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica desanimado. Porque se a TVS vir na mesma pegada que a Abajage, por exemplo. Vindo pisando fofo. Entendeu? Vindo um passo de cada vez, abrindo loja. Mesmo que traz a TVS, a Apache RTR 310. Sem exemplo. Mesmo que traga essa moto. Mas, ainda assim, a TVS chega no Brasil pisando fofo. Pisando fofo, pisando fofo. Um passo de cada vez. Buscando sempre melhorar o seu pós-venda. Pá, não sei o quê. Porque, se acontecer isso, vai ser muito bom. Se vier pela DAFRA, esquece. Se vier pela DAFRA, tem que vir com uma cooperação própria. Aí é diferente. Aí o caldo engrossa. Aí fica legal. Porque a TVS, que nem a Abajage veio aqui pro Brasil, vai ser maravilhoso. Vai ser lindo. Porque veremos uma influência direta da marca aqui no Brasil. É lógico que vai ter algumas motos da TVS. Eu acho que, por questões contratuais, a DAFRA vai manter no seu line-up. A Motu também. A Motu também. Então, mas o resto das outras motos? Como de Deus. Essa Apache RTR é uma das motos mais lindas, já lançadas. Naked. Fala uma moto mais linda que aquela lá. Entende? Nominar 400 é linda. Mas aquela Apache, gente. Pelo amor de Deus. Aquela lá não tem condição. Aquela moto aqui no Brasil ia ser um estrago. Mas, ao mesmo tempo, deixa a gente meio em choque. Porque a gente sabe que coisa boa aqui no Brasil... Vocês estão ligados, gente? Olha aqui, olha nos meus olhos aqui. Vocês estão ligados? Que coisa boa aqui no Brasil nunca vem atrelada a preço. É muito difícil. Abajage é um casapate. Mas Abajage não entra em cogitação agora, porque ela tá recebendo subsídio. Ela ainda... Ela tem ainda mão de obra indiana, que é mais barato. Então, Abajage hoje, ela não é muito parâmetro, assim, se a gente parar pra analisar. Sacou? Não é muito parâmetro. Agora, a TVS, se ela viesse com cooperação própria, ela ia ser mais uma que ia balançar o mercado. É mais uma. A Hero também. Não é só a TVS, não. A Hero também tá por aí. Uhum. A Hero também tá por aí. Tá vasculhando o mercado brasileiro. Tem mais uma chinesa também. Tem mais uma marca chinesa. Que, se eu não me engano, quer vir pro Brasil por cooperação própria. Gente, pelo amor de Deus. Olha a nova RTE 160. Eu vi essa moto, cara. Maravilhosa. Então, são motos de qualidade. São motos excepcionais. Que aqui no Brasil, tem uma grande chance de fazer certo. Mas tem que vir por cooperação própria. Se vier pela DAF, esquece. A DAF não quer ganhar mercado. Ela quer vender motos outros. Ela quer montar. O negócio da DAF tá bom do jeito que tá. Elas estão ganhando dinheiro. Estão ganhando dinheiro deles. Entendeu? Pá. E a DAF já não tem tanto nome aqui no Brasil também, né? Não tem uma... Ela não tem, assim, uma... Um respeito muito grande em relação do consumidor com ela. Você pode ver aí. Todo mundo fala, pô. NH300 é um motão, mas o problema é que é DAFRA. Quantas vezes eu li isso no meu canal? Ah, mano. Mas por que você fala isso das marcas e tal? Sabe por que eu falo? Porque eu não sou patrocinado, meu amigo. Eu não sou preso a contrato, não. Eu falo mesmo. Eu uso o alcance do canal pra falar e... Dane-se. Dane-se. Tem que ser, velho. É o BRICS. A marca Raul Ju tá sofrendo sem operação própria. Cara, a Raul Ju, do jeito que ela tá, é que é assim. Eu posso ser bem honesto pra vocês. O maior acerto da JTZ foi a Raul Ju. Mas a TVS aqui no Brasil seria uma grande, uma grande pedida. Seria uma grande pedida. Seria demais. Porque a Raul Ju no Brasil... A Raul Ju não. Porque a TVS no Brasil ia ser uma marca a mais, trazendo modelos de qualidade. Não tem nem como comparar a qualidade dos motores da TVS. São motores excepcionais. Umas motos com qualidade absurda. E tá aqui no Brasil. Vai estar aqui no Brasil. Se Deus quiser. Se Deus quiser, vai estar aqui no Brasil. Vai trazer modelos topíssimos. E tomara que seja que nem a Bajaj que traga com preço bacana. Imagina uma Apache RTR por 25 mil. Você já parava pra analisar? Cara, ia ser... Meu pai do céu. Mas isso é impossível. Falavam a mesma coisa a dominar. Pera lá. Falavam a mesma coisa a dominar acontecendo. Todo mundo. Eu lembro. Eu lembro. Todo mundo ficava falando. Nossa. Vai ser 35 mil. 34 mil. Essa moto. 40 cavalos. Suspensão invertida. Pum. Pum. Bajaj veio. 24 mil e 200. Todo mundo ficou assim. Quê? Tanto que foi um sucesso que foi. As lojas abriam e já zeravam o estoque. Tomara que a TVS chegue assim, cara. Tomara. Tomara. Eu espero mesmo. Do fundo do coração. Que no ano que vem. Quando a TVS chegar. No ano que vem. Ou no próximo ano. Não sei. Que venha, pelo amor de Deus. Pra uma comparação própria. E não. E não. Pela DAFRA. Pelo amor de Deus.